Nós do programa Casa Stick Design, equipe, patrocinadores e anunciantes, queremos agradecer sua carinhosa audiência em 2021. E o que esperamos de 2022? Em uma palavra, esperança. Esperança que prevaleça o respeito e a civilidade. Esperança que prevaleça o velho e bom diálogo. Esperança no braço, que ainda continua a ser o melhor lugar do mundo. Esperança que a gente simplesmente possa respirar e lembrar que a felicidade ainda existe. 2022 seja um ano de esperança e que a única epidemia da qual a gente tem a notícia seja uma epidemia de amor. Feliz 2022! Volte a todos! schon den hopen! E aí Ein